Gente, estou postando esse vídeo aqui do Arlindo Orlando Vou deixar o link do Caboclo aqui na descrição Pra vocês darem uma conferida no trabalho dele Ele fez esse vídeo aí falando de guitarrista É pura realidade Tem uma parte aí que eu me identifiquei Quando ele fala dos bruguelos aí Comer rapadura e você só tocar no Legion Bunny Canceloso Bom, o Arlindo Orlando é um grande comediante do Ceará Estou postando esse vídeo porque eu adorei Rir pra caramba E acredito que vocês vão rir também Então compartilha o trabalho do cara aí Se inscreva no canal dele E vamos à luta, vamos assistir aí, vamos rir, vamos rir Ei, cambada E hoje a avisada é do guitarrista, meu amigo Que eu vou tacar os pés nesses filhos de uma zaga Eu estou nem vendo Meu amigo, rapaz, todo guitarrista que eu conheço Sem exceção Já foi roqueiro, começou tocando rock Só ouvia Guns N' Roses, Nirvana Esse negócio desses rock rock pesado aí Aí negado não queria saber de outra coisa O guitarrista bom que se garante, toca rock Aí tinha mais uns dois ou três lá da rua Que se juntavam, um batia tambor Aí ia fazer a bateria O outro cantava meio aguelado E fazia o baixo, aí pronto Aí já montava uma banda de rock Aí ia pro guitarrista e fazia zoada Porque era só zoada Ninguém entendia porra nenhuma não Que os homens tocavam, rapaz E a guitarra retroando no meio do mundo E o homem querendo cantar inglês Não sabia nem português direito E aquela putaria, aquela bagaceira Aquela zoada Ninguém aguentava na vizinhança Os pais dos infelizes Tudo preocupados, rapaz Olha aí, rapaz Meu filho, esse infeliz Criei com tanto carinho, rapaz Tanto amor Dedicação Ao infeliz desse Quer virar roqueiro Olha os cabelos Do miserável Arbuza reta Tudo preta Fedendo as calças rasgadas Meu Deus do céu Daqui uns dias A gente tá fumando maconha Você maconheiro Vai morrer daqui pro Natal Com esse negócio de rock, rapaz Puta que pariu Não tem jeito não Ah, meu Deus do céu Aí pronto Os pais diziam logo Que o menino tava sem jeito Que ia se perder na vida Porque só queria fumar maconha Tocar leão urbano Beber cachaça E ficar com os cabelos grandes Além do mais Não trabalhava Ficava até rindo Os pais Pra comprar palheta Pra comprar corda Que quebrava Pra comprar pedaleira Trabalhava, rapaz Não tinha condição De arranjar um trabalho Ia procurar um trabalho Chegava lá Com os cabelos grandes Fedendo Qual é a empresa Que ia dar trabalho Um elemento desse? A barba por fazer Cheia de pulseira Cheia de anel Cheia de cordão As calças tudo rasgadas Fedendo As ureia com uns brincos Parecia aquelas ventas de touro Mas isso era quando era menino rei Que tocava a legião urbana Na praça Aí vinha as meninazinhas As novinhas Eita, toca violão Toca Eduardo e Mônica Pra mim Toca sim, toca sim Eu toquei aqui Agora tá tua Toma, toma Vai comendo aí Essa brincadeirazinha De toca o violão Pra mim Nasceu dois brunganos Véio Ah, seu f*** Epreu a menina Aí pronto, meu amigo Aí as coisas mudam E aí Como é que vai ser agora? Só sabia tocar Uma galeria urbana Beber cachaça Fumar mistral na praça E agora com dois meninos Pra poder comprar rapadura Como é que vai ser aí? Uma vezada, rapaz Que eles estavam ensaiando Lá na sala da casa do guitarrista Aí passou um dono de banda Escutou a zoada E foi lá falar com um Ei macho Eu sou dono de banda de forró E eu tô prezando De um guitarrista Lá na banda, meu amigo Que que você acha Ir lá tocar comigo Rapaz, esse cabra ficou bravo Porque chamou pra tocar forró Já pensou Um rouqueiro Tocando forró É o que, macho? Cê é doido, macho? Sai daqui, filho Ah, pra casa do caralho Negócio de tocar forró Se se lascar, ladrão Pensa o que? Me respeita Eu sou a rouqueira Que tá rendendo Negócio de forró É pra negócio de baitola, rapaz Meu filho, ó Tá aqui meu cartão Você pensa melhorzinho Qualquer coisa Se você mudar de ideia Liga pra mim Se preocupe, não Que tá um lugarzinho Lá pra tu O homem pegou o cartão Jogou no lixo Ficou injuriado Pegando fogo Aí tomou umas duas Dóis de cachaça Aí ficou ensaiando Lá fumando mistal Mais um dos amigos Quando os amigos Foi embora O menino Deu um grito lá de dentro Com fome, rapaz O menino Aí o homem se aperreou Tacou a mão dentro do lixeiro Pegou o cartão do rapaz Aí ligou E aí, quanto é que cês pagam aí Pro guitarrista? Pronto, meu amigo Qualquer coisa que ele dissesse Que ia dar Ele ia Nunca tinha ganhado um real Com negócio de rock E os meninos chorando com fome Cê precisou ir Pra banda de forró Foi Aí ele começou a pegar As musicazinhas de calcinha preta Limão com mel E ele pensou que era moleza Rapaz, só sabia tocar Legião Urbana Quando pegou os solos E eu disse Eita, cara Que negócio aqui é valendo Aí como ele viu Que o negócio era valendo Ele começou a a perrear O dono da banda Rapaz, comprei uma caixa de palhetas Tô precisando umas cordas novas E uma pedaleira Tem a caba, meu amigo Não é assim não Vai devagarzinho Já eu compro amanhã Melhor aí no negócio Se você não tá sabendo tocar direito Três acordinhas O negócio é fácil Mas o que ele sabe é o solo Faço o solo direitinho Que eu compro as coisas Ah, meu amigo Até hoje Se passou cinco anos na banda Nunca comprou uma pedaleira Pedi uma G1 O caba deu Foi uma mãozada Vagabundo Mas aí de qualquer forma O caba tá rolando Na frente do palco lá Todo bichão Queria fazer solo só com a mão Dando beijinho pras meninas lá embaixo Mas ele levou os cabelos grandes do rock As calças rasgadas A blusa preta Ele achava que tava tocando rock Mas ele tava tocando Era forró Porque só que dava dinheiro é o forró E o caba não abre mão nem a pau Rapaz Ele vai pro ensaio de forró Ele toca na banda de forró Ele ganha dinheiro pro forró Mas ele é roqueiro E se quiser que ele escuta forró Em casa ele fica bravo Indignado E diz que só escuta rock Aí chega no ensaio Dizendo que as bandas de rock Não sei de que Não sei de onde E se você falar De qualquer coisa de forró Dá briga Dá uma confusão Pense num é raça Cheio de mugango Rapaz Os elementos morrem de ensaiar Quando chega na hora do show Pra fazer o solo Se esquece Aí bota a culpa onde? Aí diz que quebrou a corda Aí diz que o cabo não tava conectado Que o cabo tá com defeito A pedaleira desligou Inventa tudo que é desgraça Mas o teatro do solo Não toca Que não aprendeu direito Quando esquece a harmonia Inventa um negócio De um au au Na pedaleira Meu amigo Isso aí até eu fazia Rapaz O Charles guitarrista Quando ele dava a vontade de cagar Ia pra debaixo do palco Cagar e fumar mistral Aí botava a guitarra Nas minhas costas E eu tocava Duas, três minutos Só desse negócio De uau uau Mas isso era desculpa Acabava que tinha esquecido a harmonia Que não sabia Mas agora eu vou dizer pra você Rapaz Um guitarrista bom Que se deu bem no forró E ganheira até hoje O homicel da banda Só quer saber de dar aula E tocar nos estúdios aí Rapaz É o Sandrinho e Gino Se você não conhece O canal do Elemento Eu vou botar aqui na descrição Eu vou deixar um pedacinho Do vídeo dele aí Meu amigo Se você gosta de forró E não se arrepiar com essas músicas aí Não tem nem perigo Eu tô dizendo pra você Que o cabo é bom Ah meu amigo Mas esses forró aí É tudo versão de música internacional É tudo cópia É tudo plágio Isso aí A gente não sabe Fazer as músicas Copiando os outros Toma no cu rapaz Ai Cagar